2022 está chegando ao fim e muita coisa aconteceu por aqui. Tivemos muitas viagens e passeios, demos várias entrevistas falando sobre o nosso trabalho, tivemos novos parceiros e trouxemos muitos presentes para vocês. Falamos de saúde e de comportamento animal, demos receitinhas para você fazer para o seu pet, participamos de caminhada incentivando o esporte em conjunto, os seguidores de São Paulo e região ganharam um e-book gratuito para aproveitar as nossas dicas. E para registrar esses passeios, nós lançamos o Diário do Farejador, um produto da nossa marca. Trouxemos as camisetas que a renda arrecadada é revertida para ajudar animais carentes. E lançamos também as medalhinhas de identificação, que é super importante para proteger o seu bichinho. Fomos convidadas por alguns lugares para avaliar e ajudá-los a ser ainda mais pet friendly, para receber você e o seu pet ainda melhor. E espalhamos o nosso conteúdo por todas as plataformas, agora somos mais de 17 mil farejadores por aí. Mostramos para você que você pode levar o seu pet para o cinema, para o castelo e até viajar de trem. Então, nada de deixar seu pet sozinho em casa. Esse ano foi um ano muito importante aqui para o Farejando Por Aí. Perdemos a nossa cacauzinha de 16 anos e ganhamos a nossa bebeluna. E o que eu aprendi com tudo isso? A vida passa muito rápido. Quando a gente olha para trás, já se passaram 10, 15 aninhos da vida deles. Então, por que não estar cada vez mais ao lado dos nossos bichinhos? E a perda da cacau me fez ter ainda mais força para continuar. Porque aqui no Farejando Por Aí, você encontra dicas de passeios e viagens pet friendly para você ficar mais com o seu pet. É isso que a gente quer. A gente quer que você aproveite ainda mais a sua vida ao lado do seu pet. Porque a gente é muito mais feliz ao lado deles e eles ficam muito bem também junto com a gente. Então, por que não passear e viajar muito mais com os seus pets? Não faça com que a virada do ano seja apenas a virada de uma folha do calendário. Aproveite essa época do ano para refletir como foi o seu ano, como foi a sua vida, o que você fez, como você agiu, como você agiu com outras pessoas. E planeje para o próximo ano uma vida ainda mais alegre, mais amorosa, ao lado de quem você ama, curtindo sua família, seus amigos e os seus bichinhos. Planeje o que você quer. Agora é a hora de fazer esse planejamento para colocar em prática em 2023. E por que não realizar todos os seus sonhos? Faça planos, recomece se for preciso. Não tenha medo de viver. Afinal, o que se leva daqui? Apenas o que a gente realmente viveu. As experiências ficam guardadas na mente e no coração. A vida não é uma foto, é um filme. E é você quem escreve esse roteiro. Aproveite a vida ao lado de quem você ama. Receba abraços, receba carinho e retribua na mesma proporção. Afinal, nunca estamos sozinhos. Sempre estamos rodeados de pessoas que nos amam e nos querem bem. Vista os óculos para enxergar a vida da forma como você quer enxergar. Ela pode ser preta e branca ou ela pode ser colorida. Quem manda no que você enxerga é você. Dê um peso maior para as coisas mais importantes da sua vida e coisas que te deixam bem e que te deixam feliz. Coisas que não vão te fazer bem, não ligue, deixa de lado. Desejamos a vocês boas festas, um 2023 maravilhoso, com muita paz, muito amor e realizações. E é óbvio que muitos passeios e muitas viagens com o seu pet. Porque, afinal, a vida é muito legal ao lado deles. Então, contem com a gente. Nós só temos a agradecer todo o amor e carinho que vocês dão para a gente. Agradecer que vocês estão junto com a gente. E agora, bora lá, que 2023 chega com muito mais aventura. Então, continue acompanhando a gente por aqui. E como todos os anos, a gente, para homenagear vocês que estão aqui com a gente, a gente sempre pede fotinhos. E a gente recebeu uma turminha linda aí, que vai encerrar esse vídeo. Porque a gente aqui não está sozinha. Beijos, boas festas e um ótimo 2023. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL